Música 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 É a vizinha, a filha da vizinha Música É a filha da vizinha que a galera tava perguntando Olha ela ai Fala ai galera, beleza? Está começando aqui Mais um vídeo do canal Pra quem não me conhece, eu sou o John Mora aqui nos Estados Unidos, atualmente na Avanção da Brackman e rapaziada eu tenho Que falar pra vocês que eu estava esperando Esse momento chegar, aonde eu Comprei um brinquedo Aquático, isso mesmo, não é um Brinquedo aquático comum, ontem eu fui Na loja, após chegar de Nova York Na correria e comprei meio que um Submarino aquático, como assim John, submarino aquático que entra na piscina Ele é um negocinho louco Que você liga ele, ele tem um motorzinho E tipo, debaixo d'água você vai segurar Como se fosse esse microfone aqui Mas não, microfone Você segura ele assim, nos dois lados Ele tem uma hélice, aí você segura e ele vai Controlando você assim, pro lado, pro outro Então, é um brinquedo motorizado Muito top, que eu estou bem feliz Cara, estou animado pra isso Caio, você viu o brinquedinho lá? O que você acha? Ah, achei maneiro Achei maneiro? Mas antes disso, eu queria falar pra vocês Pra pegar meu boné no johnv.com.br Se você ainda não comprou São edições limitadíssimas Nem o meu chegou ainda de tão limitado Que está sendo essas edições Vai chegar futuramente Eu vou poder mostrar na minha cabecinha pra vocês Não se esqueçam disso E também, guys Tem a minha peça no Rio de Janeiro E em São Paulo John Vlogs Experience Vai ser uma peça sobre o canal Sobre mim Aonde eu vou interagir com você E vocês vão poder tirar foto comigo Vai ser uma coisa bem maneira mesmo Não se esqueçam Os links estão todos na descrição São os primeiros links aí Da loja E também da minha peça E rapaziada Não sei se vocês notaram A camerazinha está mais bonita Mostra a paisagem Caio, tchan A gente mudou de câmera Está com uma câmera nova Agora no canal Fiz um investimento bem top Eu acho que está mais bonitinho Olha É, é, é Você sabe, né? Coisa linda, né? Olha Meu Deus Normal Mamãe passou açúcar em mim Vamos lá pra baixo Mas antes disso Eu vou ter que trocar de roupa E a gente abre nosso submarino aquático Pedi pro Caio dar uma moral aqui Pra abrir o Cadillac, guys Que está aqui O nosso submarino aquático Eu tenho que saber o nome disso Eu não sei o nome Eu vou ter que pesquisar E o Caio não abriu Ou abriu Abriu É grande A caixa é grande Olha, eu falei pra vocês Tem um motorzinho ali Aí ele te leva na piscina, sabe? Mal louco Vambora Vamos levar ele lá pra dentro Ah, é pesado Você viu Meu submarino aquático? Eu não sei o nome disso Eu estou chamando de submarino Eu sou, mano Eu acho que todo submarino é aquático, né? Nunca vi submarino burrando Ai, meu Deus Vai ser assim, então John Vlogs Eu desafio você Se esse vídeo bater 250 mil likes Em três dias O John vai ter que entrar Com esse negocinho no Rio de Jacaré Pelo menos é um negócio que tipo Nada mais rápido que o Jacaré Não precisa ter medo dele Agora de cobra Aí eu já não sei Meu Edu Eu aceito Eu aceito desafio Desafio dado É desafio cumprido Vamos que vamos, galera Eu tirei aqui da caixa E o Edu estava maluco Com o meu brinquedo novo Isso mesmo Porque o brinquedo é grande Ele tem uma hélice Grande também nele E aí ele se gira tipo Muito Muito, muito rápido mesmo Eu vou pedir o Caio Ou o Afri aqui Pra dar uma moral Dá uma moral? Não? Você pode me ajudar aqui? Dá a mão aí Te desejo toda a minha moral Fechou Você é comediante, hein? Eu preciso de um help seu Eu help eu Tem como gravar aqui pra mim Mostrando o meu brinquedo novo pra galera? Então, rapaziada Eu tirei aqui o meu submarino Aquático da caixa Como vocês viram O Edu já me desafiou A ir no lago com ele Eu não queria ir no lago com isso, não É um negócio grande Com uma hélice grande atrás Pra me levar nessa água Na piscina Debaixo d'água Não sei Só sei que eu já vi em comercial E aqui na foto Tem uma menina segurando ele assim Então Eu acho que é assim que guia, né? Só pode ser, né? Vamos testar aqui Ver o que tem aqui dentro Porque Tem um compartimento secreto Um negócio secreto aqui Olha o bico dele Sai E mano Tem uma bateria Eita Olha o tamanho da bateria, cara Vai me dar curto-circuito Hein, Portuga? Imagina uma dessa aqui na água Mas isso é impermeável, meu Você acha? Mas vamos colocar ela aqui de volta Eu acho que ela tem que ficar Porque, guys A gente vai ter que testar isso na água Tá carregado isso aí? Mano, eu não sei A gente pode testar Vamos ligar aqui Eu só preciso colocar isso Do jeito certo aqui dentro Portuga, eu vou testar aqui agora Agora você Mano, será? Será que vai funcionar? Tem um negócio aqui Eu não sei o que é isso Tipo, não sei se você tá vendo Tem uma chavinha aqui Que parece que bloqueia ele Onde eu aperto ele não sai nada E aí quando eu boto aqui Só deve funcionar Porque Do jeito que tava, ó Apertar eu não sei nada Mas vamos apertar aqui Vamos ver no que vai dar Eu acho que Pera aí Eu acho que você usa ele assim, né? Não É porque você fica atrás dele Não, então, mano Como que isso aqui vai Como que isso aqui Você vai estar jogando água na sua cara? E, ó Se liga Tem o formato de um dedão Será que é assim mesmo? Pera aí, vamos ver Vai, vai Não tá com a água em mim não, Portuga Ô, mano Você vai jogar água Caraca É pra trás, viu? A água sai nos lados ali É, então é pra aqui, ó Você vai usar aqui, ó Que top Mas, tipo assim Um não funciona Você tem que percar os dois Ah, entendi o negócio, ó O que? Tá indo pra aqui, ó Tá indo pra parede Tá girando mesmo? Tá, ó Que isso? Caraca, boto Olha Olha a velocidade, mano Vai rápido demais Coloca ele aqui em cima Que a gente vai pegar uma GoPro Pra poder gravar tudo lá embaixo Tem um assessor aqui Que eu posso colocar a GoPro No meu rosto Só vai Mas a água tá gelada, tá? Mentira Se eu fosse você Eu tinha comprado aquelas roupas de mergulho Que deixa o cara quentinho Tá frio Coloca a mão aqui, ó Coloca a mão em mim Só em mim Meu Agora coloca só Coloca o pezinho Coloca o pezinho dentro da água Entra, meu Agora você quer testar o resto da água Pra ver se tá gelado? Vai, Caio Ah Bobada medrosa Se funcionar, eu entro Mentira Não hoje Mas eu entro outro dia Tranquilo Caio, está muito frio Muito frio mesmo Estou com medo de entrar nessa água, mas eu vou ter que entrar Meu... Não dá, não dá Vai, vai Dá um pulo só Vou dar um pulo Calma, meu cabelo está horrível Vou ter que tirar até o... Não queria tirar muito o boné, mas... Vamos, vamos, vamos Já está aqui duas GoPros prontas para a ação Só vai, só vai Roger, bota seu pé aí, por favor Ah, não fui eu que comprei o submarino, não Bota seu pé, bota seu pé Bota mais no próximo Não, nem precisa Nem precisa, brother Aqui está quente, aqui eu acho que está quente Aí eu me moro aqui primeiro, aí eu já pulo lá, entendeu Está frio, mesmo jeito, está frio Está frio, do mesmo jeito, mas aqui está melhor Caiu Está muito frio, mano Já vai, já Só vai, brother Pula Não, pula de uma vez Pula de uma vez Tô congelando Coxa a mim Coxa a mim A gente vai ter que entrar A gente? O que é a gente? O que é a gente é esse? Eu Eu Então, rapaziada, já estou aqui um pouquinho molhado Está muito frio essa água Mas eu quero Que quero testar meu submarino Eu deixei um óculos ali pra mim E também tem duas GoPros aqui prontas Eu vou ligar elas agora ao mesmo tempo Para vocês poderem ver minha ação lá embaixo d'água Rapaziada, já estou aqui com a GoPro ligada Oi, meu rostinho também tem o Caio ali Me filmando Vamos que vamos Vamos tentar usar, ó Submarino debaixo d'água Meu, está muito frio Está muito frio Não sei se eu vou aguentar Caiu Está muito gelado Só vai, brother Está muito gelado Vamos ver quanto tempo você consegue atravessar a piscina Não estou sentindo mais minha perna Nessa vez eu entro, hein Nessa vez eu entro Caiu Eu estou perdendo os movimentos da perna Isso que é o ruim Tipo, eu entro ali Tem que ser rápido Mas você não precisa de movimento O submarino vai te levar Então, mas eu não consigo sentir nada Nada Está muito gelado E lá embaixo Vou lá Me acostumando na água Pega aquela água ali Taca em mim Taca em mim Taca em mim Tem que me acostumar Tô louco Está dando câimbra, brother Eu não queria que dê essa câimbra Mas está dando câimbra Juro pra você Está dando câimbra Está gravando aqui Vambora, vambora É agora Ah, está bom Não, não, não Câimbra, câimbra, câimbra Não vou conseguir Não vou conseguir Galera Eu tenho que entrar, mano A última vez que eu faço isso Eu vou entrar agora De qualquer jeito Vambora O único ruim é que tem que ir devagarzinho Entrando ali E aí ferra com nós, mano Let's go, let's go, let's go Ah, vou lá Eu vou lá Eu gulhei água Eu tenho que descer baixo com ele Vai Tenho que descer mais Até lá embaixo Pegar meus olhos debaixo d'água Que aí a gente consegue enxergar tudo Que vambino É Tá muito frio Caiu Ah, coxa-me, coxa-me Oh, louco Não consigo sentir mais nada no meu corpo Eu vou entrar de novo Relaxa Que massa Que maneiro Ah, minha cabeça Congelado Congelou minha cabeça Mas que maneiro, mano Ele leva nós A gente não precisa esforçar, Caio É Você quer tentar? Ah, mãe Tenta uma, vai Não Tenta uma Tenta uma, olha Me encosta Encosta em mim Eu já não tô sentindo mais nada Vou entrar de novo Vai, faz uma pra galera ver Você vai curtir Não ou não? Tô pensando, tô pensando Tá muito frio, mano Tá muito frio Joga um pouquinho de água antes você Eu vou dar um tibum Se for entrar de uma vez só Vai ser choque térmico É assim que eu faço, brother Só assim que eu consigo Então vambora Agora vai ser agora O John Vlogs Fazendo acrobacias no submarino Debaixo d'água Vamos que vamos 3, 2, 1 3, 2, 1 Que vamos, Caio 3, 2, 1 Vai Tá muito frio Meu Deu cãibra Deu cãibra É certeza Nossa Falei pra ele tá devagar Dói a cabeça Dói tudo Nossa, eu meti a cara na água, brother Nossa, velho E a perna É, tá sentindo, né? Vambora? Está aqui o seu amigo Prontinho pra você Deu dois minutos A ideia de burro Por quê? Ah, eu bati a cara na água, brother Então bora, bora, bora Sem o óculosinho não pode, hein, Caio Tem que botar o óculos primeiro Pra você poder enxergar Vai que você bate lá no chão Você sabe nadar, né? Sei, pô 10 anos de natação aqui Bodybuilder Vai, Caio Calma, vai devagar Vai devagar Vambora, vai devagar Vambora, vai Curtiu? Curtiu? Baneiro, maneiro, 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 mano Tá gelado, mano Nossa Nem fala nisso Vai de novo, vai de novo Eu vou voltar e acabou, mano Vai, desce, desce, desce O que você achou? Eu não vi ainda Não viu? Vai lá Vai lá, Caio Rapidinho pra ele ver Tá muito frio pra eu entrar de novo Vambora, Caio Pra Edu ver É, entra lá Entra lá Vai Bora Não precisa se mexer? Não, você não se mexe Você deixa assim uma perninha reta Você mete só o braço Que louco Eu quero ver ele fazer meia lua ali, ó Ele consegue Vira Faz a volta Depois do ver Se você tá indo reto Vai vindo assim de volta Nossa, mas é lento Não é, não é É que parece Mas não é lento É rápido Não tem coragem de fazer negócio, não Tem um que é tipo Pra um peso maior ainda, entendeu? É mais rápido Então, tchau Então, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Se você curtiu A gente fazendo as manobrinhas Andando um pouquinho na piscina Já vai deixando aquele like Porque se bater 250 mil Eu não vou ter que entrar no lago Isso mesmo o Edu desafiou Pra eu entrar naquele lago Eu não queria Caio vai me ajudar A entrar naquele lago lá Que eu sei que ele é monstro Marombeiro, né Caio? Você vai dar aquela moral Eu ajudo a fumar Entrar nesse lago aí Já não sei Mas então, guys Eu vou ver pra entrar lá no lago Se bater a meta E eu vou ficando por aqui Vai deixando aquele seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Venha fazer parte do bonde do Dion Lembrando Minha loja Dionv.com.br Está na descrição Se você quiser comprar o seu boné E também a John Vlogs Experience Está indo pra sua cidade Rio de Janeiro, São Paulo Já está aí Os links na descrição Para comprar seu ingresso Vai ser muito top Uma experiência Que você vai poder interagir Junto comigo E também Você vai poder Tirar uma fotinha Trocar aquela ideia Então, valeu aí galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E não Tchau 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 E aí